Me perderás Tentando voltar atrás Todos vêm Só tu é que não sabes Que eu te quero muito Nem mais que a mim Desprezo a vida Em tudo que não estás Se te for Me perderás Contigo seguirão Talvez entre as tuas mãos Saudades que te dirão O instante em que retornarás E em frente a minha bota Baixinho Me perderás Abraça-me Outra vez Nunca mais O instante em que retornarás E em frente a minha bota Baixinho Me perderás Abraça-me Outra vez Nunca mais 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 Abertura